Shalom queridos e amados filhos, com muita alegria, com muita paz, com muita esperança nós chegamos até você, hoje trazendo aqui a aula sobre a unção de Elias sobre o governo eu vou falar da unção de Elias sobre o Brasil e o impacto que causa esta unção na nossa nação em Malaquias capítulo 4, versículo 5, diz Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Oh glória, quando Deus fala enviarei o profeta Elias, está falando de uma unção a unção do profeta Elias fazia com que as pessoas se tornassem dispostas a servir a Deus levantar um povo bem disposto E diz o verso 6 E ele convertirá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais para que eu não venha e fira a terra com maldição Aleluia Pai, nós oramos em nome de Jesus Pedimos que abençoe esta palavra, abençoe nossos alunos, abençoe nossa terra, nosso governo, nossa nação e venha cumprir essa promessa de derramar o espírito e a unção de Elias em nossa terra Em nome de Jesus Aleluia Queridos, no ano 2009 O Senhor mandou subir no Monte Roraima Aqui no Brasil E eu fiquei 30 dias naquele lugar O Senhor falou que iria derramar um são de Elias sobre o Brasil Na época Eu não entendi o que poderia acontecer Com o derramamento da unção de Elias no Brasil Hoje Eu já sei Eu lembro que Deus falou comigo no sonho Ele disse É Vai ser No dia da expiação Você sobe o monte Toca o sofá E proclama que a unção de Elias está vindo como um manto sobre o Brasil E eu obedeci ao Senhor E fiz Não chovia ali Havia 3 anos de seca E A terra estava muito seca E a unção de Elias É para pregar para governantes Para repreender reis Ungir reis E então O Senhor me manda ir até o governador do estado da época E proclamar Que a unção de Elias estava descendo sobre o Brasil E que nós iremos tocar O ponto mais alto da nação Tocar o sofá E foi isso que a gente fez Meu amigo pastor Antônio Filho Foi comigo O governador Ele cedeu um helicóptero Para subirmos Que é um monte muito alto E lá no monte Havia a tribo dos índios E nós levamos a mensagem E nós levamos a mensagem Eles aceitaram a mensagem Deus mandou profetizar que iria chover sobre a sua nação Sua terra E eles creram Entregaram suas vidas Para Jesus Entregaram a sua nação Perdoaram os brancos Foi uma hora fantástica E Deus cumpriu a palavra Veio a chuva Veio a maior chuva dos últimos 40 anos O rio estava seco E ele transborda com mais de 7 metros acima do nível Lá Havia um judeu Pastor Sobre o nome Azevedo Deus falou com ele também E disse, olha Esse povo não creu na Na palavra profética E por isso a água veio e encheu 7 metros acima do nível E agora teriam que fazer 7 dias de jejum Para baixar essa água Cada dia de jejum vai baixar 1 metro de água E foi o que aconteceu Então A partir daquele momento Coisas tremendas Começam a acontecer No norte do Brasil Uma das palavras proféticas Que Deus mandou proferir Que O reino seria Primeiro estado A alcançar 51% Evangélica De evangélicos Então observe como isso é importante Começou algo que agora está atingindo o Brasil A unção De Elias Atinge os governos E levanta governos No tempo de Elias Deus mandou Elias Ungir Um novo governo Ungir Jeú Um capitão Na nossa nação também Deus levantou um capitão E aí você pergunta Por que tudo isso? E o nosso capitão Aqui no Brasil Usou a palavra João 8.32 Pois conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E ele foi o único homem Que se levantou contra A ideologia de gênero Enfrentou violentamente Essa ideologia Eu ouvi O Magno Malta Contando Que Bolsonaro procurou ele Alguns Alguns anos atrás E disse Olha Não aguento ver o Brasil Ser entregue nas mãos Dessas pessoas Que estão Levando nossas crianças Nas escolas A praticar Todo tipo De absurdos E ele Então O Magno Riu até E disse Só tem um jeito Vamos orar E eles começaram a orar E por isso Que na posse dele Diz Na No dia da vitória Eles disseram Vamos Continuar orando Eu creio que Deus levantou Bolsonaro exatamente Porque isso estava No seu coração Proteger a família Contra a ideologia De gênero Aí eu pergunto Para você O que que tem isso De tão terrível Que Deus Não aceita Esta ideologia De gênero Porque é uma mentira Porque a verdade é Que Deus fez o homem Macho Fêmea Homem Mulher E cada um de nós Nasceu de um homem De uma mulher Não tem como mudar isso E existe também O No tempo de De Jezabel Eles fizeram um projeto No governo de Jezabel De destruir as crianças Com Com essa ideologia A Bíblia nos fala Que Jezabel Proibiu o culto A Deus Proibiu as festas Bíblicas Tirou Deus Da nação Tirou Deus Do altar E colocou Baal E Baal Era adorado Através De De cultos De um culto Onde Acontecia Todo Todo tipo De prática Sexuais Ilícitas E isto Veria o Deus Isso Fez com que Deus Descesse do trono Para julgar Essa causa E Deus Então Levanta O profeta Elias E manda O profeta Elias Profetizar E desafiar Os profetas De Baal E desafiar Essa ideologia Desafiar Essas práticas É isso que nós Profetas Precisamos fazer Hoje E para você Entender O que estava Acontecendo No Brasil Estava sendo Implantado O regime Comunista Desde o ano 1989 Na No Fórum De São Paulo Foi feito Um projeto Para dominar O Brasil Em 30 anos E transformá-lo Em comunista Em 30 anos E para que isso Acontecesse Eles precisavam Colocar Algumas coisas Em prática Quebrar E destruir Completamente Os Uma das coisas Que o comunismo Faz Quando vai Dominar Uma nação Eles tem que destruir A Bíblia Os pastores Calar a boca Os profetas Por que Eles precisam Destruir Também A família Por que Agora observe Os 10 mandamentos Do comunismo Ou chamado Decálogo De Lênin Está lá Em 10 mandamentos Que todo Comunista Sabe Pratica E segue Para que ele Possa dominar Uma nação Ele precisa Fazer Essas 10 Coisas Primeiro Corromper A juventude E dar-lhe Liberdade Sexual Dois Infiltre E depois Controle Todos os Veículos De comunicação Três Divida A população Em grupos Antagônicos Incitando A discussões Sobre Assuntos Sociais Levado De visão Quatro Fale Sempre Sobre Democracia E Estado De Direito Mas Tão Logo Haja Oportunidade Assuma O poder Sem nenhum Escrupulo Cinco Colabore Para o esbanjamento Do dinheiro Público Sexto Coloque Em descrédito A imagem Do país Especialmente No exterior E provoque Desassossego Na população Por meio Da inflação Sétimo Promova greves Mesmo Ilegais Nas indústrias Vitais Do país Oitavo Promova Distúrbios E contribua Para que as autoridades Constituídas Não as coibam Nove Contribua Para a derrocada Dos valores Morais Da honestidade Da crença Nas promessas Dos governantes Nossos parlamentares Infiltrados Nos partidos Democráticos Devem acusar Os não comunistas Obrigando-a Sem pena Despô-la Ao ridículo A votar Somente No que for Interesse Da causa Socialista Décimo Procure Catalogar Todos aqueles Que possam Armas de fogo Para que elas Sejam Confiscadas No momento Oportuno Tornando impossível Qualquer resistência A causa Aí está Dessa forma Seguindo Esse Os dez Mandamentos É o que está Acontecendo No Brasil Desde 1989 Ia concluir Agora Em 2020 Era o plano Do Transformar O Brasil Numa nação Socialista Comunista E para isso Precisava destruir Os valores Judaicos Cristãos E foi isso Que levantou Deus Deus se levanta Quando Todas as escolas Públicas Começaram A Aplicar Ou começaram O governo Começou a distribuir Kit gays E tantas coisas Assim É exatamente isso Que aconteceu Em Israel Nos dias De Elias Semelhante Mas O propósito É o mesmo Corromper Uma geração Destruir Uma geração Então Esse kit Gay Ele iria matar Mais crianças Do que todos Que morreram Na segunda guerra Iria Destruir Completamente Uma geração A próxima geração Seria uma geração Que não Conheceria Deus Esse é o projeto Você vai nas escolas E vê o que está acontecendo Aqui mesmo Perto De onde estamos Mamãe chegou Desesperada Em casa Disse Olha O que estão ensinando Para os nossos filhos E eu vou Ela inclusive foi Na promotoria Dar queixo Dizia Absurdo O que estão Ensinando Receberam lá Um gibi Mostrando Tudo que tipo De Tipos De atividade Sexual Ilícita E Etc Se você for Na universidade Federal Dois jovens Há poucos dias Estiveram ali Na universidade À noite E viram Muitos jovens Dezenas Homens Se beijando Com homem Mulher Com mulher E quando chegaram Os dois moços No carro Vieram alguns rapazes E disseram Esses são nossos Então vejam Como se tornou Como ficou Igual Sodoma e Gomorra E quando chega Um ponto desses Deus tem que julgar E Deus destruiu Sodoma e Gomorra Por causa disso Por isso Nós louvamos a Deus Porque Deus ouviu A nossa oração E interveio Levantando um governo De um homem cristão Um governante cristão Esposo De uma primeira dama Evangélica Que o sonho dela É fazer missões Pense comigo Uma família Modelo Onde homem é homem Mulher é mulher Uma família De pessoas honestas Então é a primeira vez Que vamos ver alguém honesto Honesto Na Bíblia O justo É de Tzadik Um Tzadik Da terra Assim como era Getro E hoje Recebemos a notícia Que o Que o Moro Vai assumir Nesse governo E como ministro Da justiça Então pense comigo A troca Que está acontecendo Tirando Os adoradores Baal Colocando pessoas Que falam A palavra de Deus Vemos um presidente Que dá Que começa Com uma oração E tudo de uma forma Completamente Absurda E louca Lembra de Elias Elias era chamado De De Um doido Um louco Um cara Que Que confrontava Os inimigos E Falando Zombando Rindo da cara deles Debochando O cara era assim Tido como Um doido Mas é assim que Deus Está fazendo Deus pega O Bolsonaro Com Uma Um estúdiozinho Todo Né Qualquer Qualquer semelhança É minha coincidência É Enfrenta a Globo Maior poder de Comunicação da história O A Globo A Maior de todas As A Jezabel Da história Do Brasil A fábrica De pecado Que Primeira novela Da Globo O direito De nascer Foi encomendado Por um político Para fazer os brasileiros Aceitar O divórcio Naquela época Ninguém votaria Num candidato Divorciado Então eles começaram Na Globo Trazer Novelas Para fazer as pessoas Mudarem de pensamento Aceitar o divórcio Aceitar a separação Aceitar A traição A traição O O O O adultério E vai Aceitar o roubo Até chegar Onde chegou hoje Onde vemos O primeiro beijo Homem com homem Mulher com mulher Na Globo E vai O Bolsonaro Desafia A Globo Com Fonezinho Com Iphonezinho É Com Facebook Sem dinheiro Só Deus Só um São de Elias Pode fazer isso Foi Elias Foi assim Só com Uma peça de roupa Ele enfrentou Todo o império Do rei Acabo De Jezabel E é isso Que nós estamos Vendo hoje Um homem simples Desajeitado Mas tem uma espada Na boca A palavra de Deus Ele usou A palavra de Deus E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Então Isso está sendo Um exemplo Para nós Porque Quantos pregadores Se candidataram Se tornaram Políticos E não usaram A palavra de Deus Agora vem um Começa a falar Meu lema é Esse Deus acima De todos O Brasil acima de tudo Deus acima de todos Alguém Sem condição É atacado É ferido Vai para o hospital E lá Milagrosamente Levanta dos mortos Porque estava Já Em uma situação Irreversível Humanamente falando Então tudo isso Mostra que Deus Está agindo Em nossa nação Levantando improváveis Isso te dá Uma esperança Que você Que está assistindo Que é um improvável Que não tem Condição nenhuma Se você Pegar a espada Da palavra Você pode também Ser o vencedor É isso É nos Traz esperança Saber que Deus Está fazendo isso Hoje Que Deus está usando A palavra de Deus A esposa Do Bolsonaro Uma crente Que ama Fazer missões Sonha Fazer missões Do nordeste Nosso Brasil Volta a falar Em missões Agora Com a primeira Dama Missionária Quando você Sonhou Imaginou Um dia Poder ver algo Parecido com isso Nossa nação Mas está acontecendo Então essa Essa estrutura Que hoje Bolsonaro está levantando Vai Vai destruir Muita coisa No Brasil Quando Deus Levantou Jeremias Deus chama Jeremias Vem para Destruir O reino Das trevas E Vai destruir Esse Esse império Babilônico De comunicações O globo Já começa A ruir Vai destruir Esse projeto Maligno De transformar As crianças Em prostitutos Em Sodomitas Em nossas escolas Vai parar Esse Esta Maldição Atingindo Nossa nação E Nós vamos ver Nossa nação Dentro do governo A Bíblia Sagrada Sendo lida Os homens de Deus Sendo honrados Lembra que Lembra que Elias Quando ele desafia Os profetas De Baal Ele chama Todos E levanta O altar E levanta Uma oferta E ele Então faz Algo Extraordinário Ele Ele chama Os pastores Os profetas Que estavam Nas cavernas E hoje Bolsonaro Está chamando Os pastores Para sair Das cavernas A primeira coisa Que ele faz Vai visitar Uma igreja E agradecer A Deus Está dando Um exemplo Que eu acho Que muitos Crentes Quando ganham As eleições Eles não vão Na igreja No outro dia Agradecer Que coisa Ele vai Chamar pastores Para trabalhar No governo Ele vai honrar Os pastores E foi isso Que Elias fez Quando ele Levanta O altar Ele Ele chama Na hora Das três horas Da tarde A hora Da oferta Dos manjares Que oferta É a oferta Que é dada Aos sacerdotes E Elias Então honra Os sacerdotes A primeira vez Em três anos E meio Que os sacerdotes Recebem uma oferta E que eles Comem também A oferta De cereais Que era A oferta Dos Dos sacerdotes E aí Deus manda Fogo do céu Então quando Os profetas São honrados Deus manda Fogo do céu E aquele fogo Do céu Queimou Os profetas De Baal Então hoje Deus está honrando Os profetas De Deus Na nossa nação Meu Deus Eu posso imaginar As histórias Quantos homens De Deus Perseguidos Perseguidos Por governos Corruptos Ladrões Quantos Que deixaram Suas casas Quantos Que foram Perseguidos Agora mesmo Na campanha Política O partido De Jezabel Dizia Igreja Fascista Está na minha Lista Pastores Foram Levaram Tiros Crianças Filhos de pastores Não puder Ir para a escola Crianças Que tiveram Que ouvir Professores Ensinando O kit gay Nas escolas Quantos pastores Quantos pregadores Nessa terra Derramaram Seu sangue Por políticos Corruptos Quantas vezes Você viu Um presidente Fazer uma oração Do palácio Ou ler A leitura Da bíblia Nem mesmo Receberam Os pastores Essa Esses Esses últimos Governantes Nem Não sei se Algum outro No passado Honrou Os pregadores Mas hoje Está acontecendo Isso não é Um fato isolado Isso não é Uma eleição Que está acontecendo Hoje Não foi isso Foi uma vitória Extraordinária O senhor Derramou A unção De Eli Sobre a nação Destronou Esse espírito De Jezabel E trouxe De volta A chuva As chuvas Proféticas Toda a nossa Nação Eu não tenho Palavras Para agradecer A Deus Por estar vivo Ver isso Um sonho Que tive Em 89 Onde eu via Esse espírito De comunismo Entrando Na nossa Nação O senhor Diz Quando a igreja Se reunisse Sem o poder Para destruí-la Assim como Elias Reuniu O povo De Israel As doze Trêbios E aí Vem o fogo Do céu Assim também A igreja Se reuniu Hoje No centro Brasília É o Monte Carmel Deus se reuniu Com seu povo Para decretar A falência Do império De Jezabel Jezabel Foi comida Pelos cachorros Pelos cães No período Da Dilma Foi Quando cresceu Mais O homossexualismo Nossa nação O Haddad Ia transformar As escolas Todas as escolas Serviria Práticas Sodomismo Se eles ganhassem Mas Deus Mudou a história Da nossa nação Para trás A unção de Elias Está chegando Na nossa nação O que vai acontecer? A chuva serou De temporão Vão descer Vai nascer Os profetas Como Eliseu Porção multiplicada A unção de Elias Justos vão governar Justiça será feita Juízes corruptos Perderão as suas cabeças E nós vamos ter orgulho De dizer Somos brasileiros Primeiro ministro Brasil Primeiro ministro Israel no Brasil Presidente dos Estados Unidos No Brasil As nações Do primeiro mundo Se aliançando outra vez Com a nossa nação Aleluia A unção de Elias Chegou ao Brasil Eliseu está Para ser ungido Nos próximos dias É você Nossos filhos Nossos netos Eles virão São o Senhor Está acontecendo Está chegando o tempo O Senhor vai derramar As chuvas E a paz E a prosperidade De nossa nação Nossa nação chicoteada Por mais de 30 anos Agora O manto de Elias Está sobre ela Ouvimos um testemunho De um menino Que se converteu Curitiba Falando que os satanistas Estão desesperados Na América Latina Porque Leviatã Não conseguiu Dar suporte Para que eles Vencessem a eleição Agora Eles serão amarrados Levados embora Da nação brasileira E o Senhor Mandará Anjos poderosos Anjos especiais Miguel estará aqui Dia 1º de janeiro E o exército Silencial do Senhor Virá Vai inaugurar Um tempo Onde a unção de Elias Vai derramar De forma multiplicada Nossa nação Levante suas mãos Pai amado E poderoso Deus Obrigado Senhor Obrigado por tudo isso Que estamos vendo Em nossa nação Obrigado Senhor Por ter Derramado Sobre nós A unção de Elias Vem agora Senhor Levante os Eliseus Levante Senhor A geração A geração jubilar Que vai preparar O caminho Para a volta Do Senhor Em nome do meu Deus Abençoe seus filhos Abençoe seus filhos Que estão talvez Do seu lado Se você tiver teu filho Perto de você Diga pra ele Chegou um novo tempo Chegou um novo tempo Para você Para os nossos filhos No futuro Chegou um novo tempo Para a geração jubilão Nós vamos ver As carruagens descendo Nós vamos ver A capa de Elias Caindo sobre nós Deus abençoe meus filhos Deus abençoe Tiago Deus abençoe Gabi Deus abençoe Júnior Deus abençoe A Cláudia Deus abençoe José Maria Deus abençoe Isaac Deus abençoe A Dárcia Noa Deus abençoe Você Que também É filho Deus abençoe Os queridos Pastores Eu estou emocionado Eu não vou nem conseguir Continuar O que Eu vi Há 30 anos atrás Um sonho O que estava preparado Para o Brasil E do que Deus Livrou o Brasil Se você tivesse visto isso Você estava Pulando de felicidade hoje Eu só não imaginei Que eu estaria vivo Para ver Isso que eu estou vendo A igreja unida O povo de Deus Se uniu Para protestar Para ser protestante Outra vez A igreja Unida Para ungir O capitão A igreja unida Para mudar O senado A igreja unida Para Fazer justiça A igreja A igreja orou Levantou O tabernáculo De Davi A palavra De Tom Reis Nos dias Que Bolsonaro Recebeu a facada Nós oramos Em Israel Fizemos uma aliança Entre Israel E o Brasil Profeticamente E Tom Reis Orou E profetizou Deus ia usar Bolsonaro Para levar Embaixada Para o Brasil Para Jerusalém E Que Deus iria nos usar E usar as casas De oração No Brasil Para Mudar As eleições Mudar E aconteceu Aqui está A profecia De Tom Reis Cumpriu E agora Nós precisamos Levantar juntos Eu quero Convidar você Para entrarmos Em oração Até o dia Primeiro de Janeiro E dar sustentabilidade Ao governo Dar Proteção Cobertura Para o nosso capitão Capitão ungido por Deus Nosso Jeú Que vai arrancar a cabeça Os dias agora Aleluia Quero que você Pastor Lança a sua igreja Hoje Esta corrente Oração Jejum Até a costa E Nós vamos Nós vamos ver O sonho de Deus Realizado Em nossa nação Deus abençoe você Fique na paz Shalom Muito obrigado A todos Que estão orando Por nós Nesse final de semana Uma equipe enorme Está subindo o monte E orando E nós estaremos ministrando Sobre A unção de Elias No Brasil Shalom A unção de Elias A unção de Elias